A Dança da Galinha A Dança da Galinha é sucesso no Japão A Dança da Galinha é sucesso no Japão O WhatsApp 9, 9, 9, 39, 8, 7, 31 Chegou o novo sucesso que é história no Brasil Eu vou ensinar quem nunca viu A Dança da Galinha já é sensação Todo mundo tá descendo, retebrando até o chão Junte as mãozinha, bate as asinhas Dá uma rodadinha, feito um pião Junte as mãozinha, bate as asinhas A Dança da Galinha é sucesso no Japão Arigato Sai um larado Arigato Pode requebrar Arigato Sai um larado Arigato Peneirando sem parar É música nova É sucesso nova, hein Essa é a nossa E é estouro no Brasil Papão Há, cá, 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 cá